A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública para debater uma solução imediata para o desassoreamento da Barra do Camacho, localizada em Jaguaruna. O debate será realizado na próxima quarta-feira, dia 5 de maio, e deverá contar com a participação de pescadores e lideranças da comunidade. Proponente do requerimento que solicitou o evento, o deputado Felipe Estevam destacou que o desassoreamento da Barra do Camacho é uma reivindicação constante, tanto das colônias de pescadores quanto dos sindicatos ligados ao setor da pesca. Com os ventos de inverno e a quantidade de barrancos de areia no local, são constantes os casos de barcos que entram na barra e não conseguem sair, e daqueles que sequer conseguem acessar a área. Deliberamos a audiência pública para reunir todas as informações e dados, que é a questão dessa barra que está sendo uma barra que nós escolhemos como a que está em estado totalmente assoreada, fechada, há uma estrada ali, passa de carro hoje, e que vai ser também como um case, um modelo para as outras barras que precisam urgentemente ser desassoreadas. Desassoreadas.